Boa tarde, remadores! Você que é peito de remador, você que busca uma espiritualidade maior durante todo o tempo, você que é um inconformado, uma inconformada com a religiosidade barata, que é focada apenas nos costumes, que não olha o relacionamento com Jesus, você que já entendeu que placa de igreja não salva ninguém, pra você que entendeu que a tua amizade com Jesus é a única coisa que importa nessa vida, pra você prosperar nessa terra e na eternidade, seja muito bem-vindo. E olha, hoje a gente vai falar a respeito de força, força, força mental. As pessoas que têm uma vida emocional cheia de músculos, essas pessoas conseguem ir além, essas pessoas conseguem passar as adversidades de uma maneira muito mais positiva, elas são mais felizes, mais realizadoras, e por causa disso se sentem mais realizadas, e qualquer pessoa pode ter uma mentalidade forte, e Deus quer que você tenha uma mentalidade forte. Você imagine Jesus no deserto da tentação, 40 dias sem comer, 40 dias sem beber, e aparece um demônio em formato de anjo tentando fazê-lo pecar. Olha a mente forte de Cristo. Pense em Moisés, o tempo inteiro intercedendo pelo povo, e o povo querendo matá-lo, mas ele continuava com força mental. Pense em José, dois anos e meio preso, inocentemente. Olha a força mental que ele teve. Pare para pensar em Daniel sendo acusado, e pessoas más tramando contra ele, e ele firme nos seus propósitos. Força mental, espiritualidade, promove força mental, de tal maneira que você não é derrubado por causa das críticas, e nem afetado pelos elogios. Você será uma pessoa muito mais equilibrada, centrada, poderosa em suas ações, poderosa em seus efeitos. Você não terá medo de conversas difíceis. Você terá um bom enfrentamento diante dos problemas que muitas vezes são maiores que você. Então, se você quer ter uma mente forte, se você quer estruturar a sua mente de tal maneira que você consiga enfrentar problemas grandes de uma maneira fácil e assertiva, fique comigo até o final. E para isso, eu só vou pedir uma coisinha para você, uma coisinha. Se inscreva no canal, está aí o botão vermelho embaixo, inscrever-se, clique ali, depois no balangodango, ali no sininho, depois na palavra todas. É de graça. E você ajuda demais o canal. Todas as interações, quando você põe um pedido de oração, quando você deixa o seu like, quando você compartilha, o YouTube fica pensando, esse vídeo que o Ivo falou, está muito bom, está muito bom esse vídeo. E ele começa a mostrar para mais pessoas. Então, se você conhece alguém que precisa ter resiliência, força, coragem, mental, você já compartilha esse vídeo para as pessoas. Vamos abençoar a vida de pessoas que a gente nem conhece. Porque quando você compartilha com um outro, compartilha com outro, que compartilha com outro, você nem sabe, mas chegou direto no coração, na mente da pessoa que estava precisando ouvir essa mensagem. Eu tenho certeza que você também. Então, remadores, vamos lá, vamos entender essa questão da força mental. Não sei se você já reparou, mas existem pessoas que tiveram grandes traumas no passado, grandes problemas, e elas usam essa dor, essa angústia, para se alavancar na vida e depois, mais tarde, elas chegam até a agradecer pelos problemas que ela passou, porque foi através dos problemas que ela pode chegar a lugares melhores na vida dela. E outras pessoas, por causa dos problemas, das dificuldades da infância, do abandono, do abuso, da pobreza, da violência, da indiferença, por causa dessas situações, o indivíduo sucumbe. Qual é a diferença? Poder mental, força mental. Isso nada tem a ver com lei da atração. Isso tem a ver com o poder que Deus deu a você e a mim. Nós temos uma centelha divina dentro de nós, porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus, de tal maneira que Deus nos dá ferramentas, mecanismos mentais para enfrentar o mundo de pecado e para sermos menos afetados. Pense assim, é como se, quando as bombas numa guerra caem, se um indivíduo tem uma estrutura mais forte, ele sofre menos. se a estrutura onde ele está é frágil, é capaz até de morrer. Então, quando você cria uma estrutura de proteção emocional, você consegue passar pelas adversidades da vida de maneira mais fácil. Diante de uma tempestade, se você tem um transatlântico no oceano, você vai encarar aquela tempestade de uma maneira. Se você está num barquinho a remo, problema sério. Qual é a diferença? Tempestade é a mesma, é a estrutura. O que esse vídeo vai mostrar para você, a importância de você ter essa estrutura e como obter essa estrutura na sua vida. Não importa se você é pobre ou rico, não importa se você é homem ou mulher, não importa nada, qualquer pessoa pode começar hoje a criar a sua fortaleza, a criar sua estrutura psíquica. e eu tenho certeza que você será mais do que um vencedor, mais do que uma vencedora, porque Deus quer que você seja isso. Então, eu declaro em nome de Jesus, você terá uma mente forte. você pode colocar aqui, eu terei força mental. Escreva nos comentários, escreva aqui, eu terei força mental. Sabe por que você pode escrever isso? Porque você terá. Aliás, vamos mudar aqui, vamos mudar, você vai escrever, eu tenho força mental. Ah, meu irmão, mas eu sou fraco. Você vai declarar pela fé. Você vai declarar pela fé. Eu tenho força mental. Primeiro, enquanto você está escrevendo aí, eu tenho força mental, deixando o seu like, já está compartilhando, eu vou te lembrar uma coisa do mundo das ideias. Existe um homem chamado Platão, que era discípulo de Sócrates, aliás, tudo que você lê a respeito de Sócrates, foi Platão quem escreveu, e Platão fala a respeito do mundo das ideias. O que é isso? Ele diz que antes de algo acontecer no mundo físico, ele precisa acontecer no mundo das ideias. Por exemplo, você tem aqui esse remo. Eu comprei esse reminho aqui, é lógico que ele é só decorativo, parece que ele foi usado e tal, uma madeirinha de demolição, mas isso aqui, antes de existir, eles colocaram, não sei se dá para ver aí, eles colocaram uma tirinha assim, de algo que lembra um metalzinho, um negocinho, uma pintura meio descascada, e tal, um estilo, um reminho assim, estiloso. Ok, antes dele vir a realidade, alguém teve que imaginar isso, alguém teve que desenhar isso, ou alguma máquina, ou alguém teve que cortar o remo desse tamanho, nem maior, nem menor, eles escolheram colocar essas duas tiras aqui de metal, poderiam não ter colocado, essa tinta poderia ser azul, poderia não ter esse detalhe aqui, entendeu? Antes de vir a existência, ele precisa acontecer no mundo das ideias, tudo o que existe, ele acontece primeiro no mundo das ideias, então, se você quer ser rico, você precisa ter isso primeiro no mundo das ideias, se você quer ter saúde mental, e você quer ter um bom enfrentamento no trabalho, na igreja, na família, as coisas precisam acontecer primeiro na mente, torno a dizer para você, a lei da atração é uma deturpação, é uma mentira, que o diabo usa a partir de uma verdade, é uma deturpação, a Bíblia diz em provérbios, que assim como você se imagina, assim você é, se você se imagina uma pessoa feia, você vai ser uma pessoa feia, se você se imagina uma pessoa que nunca vai prosperar, que nunca vai enriquecer, que para você só o negocinho já estava bom, é assim que vai acontecer, porque você é o que você, se você pensa que, se você é a tua autoimagem, é que você é um fracassado, um perdedor, um derrotado, que o mundo está todo contra você, que as pessoas se conspiram, que o teu passado, que os teus pais, que você não teve oportunidade, se você tem toda essa negatividade dentro de você, não é que você vai atrair negatividade, é que você está escolhendo quem você quer ser, você não pode se conformar com quem você é, aliás, esse é o conselho de Romanos 12,2, não vos conformeis com esse mundo, então, a primeira coisa, que a gente precisa entender, é que, além de bons hábitos, você precisa cortar maus hábitos, por exemplo, a pessoa, ela nunca está feliz, ela nunca está satisfeita, com o que ela tem, sabe, você precisa aprender, a agradecer, viver uma vida de gratidão, viver uma vida agradecendo, é uma vida de alguém, muito mais feliz, viver uma vida de reclamação, de vitimismo, de murmuração, vai sempre definir você, por baixo, Deus não quer isso para você, por que você acha que a Bíblia diz, em tudo dá graças, agradeça, agradeça, aí vai, mas você não conhece a minha vida, é só dor, é só problema, é só isso, vou te fazer uma pergunta, as pessoas fortes, são fortes, porque elas têm bons hábitos, ou porque elas têm bons hábitos, é que elas se tornam fortes, vou perguntar de novo, a pessoa forte, ela é forte mentalmente, porque ela tem bons hábitos, ou ela tem bons hábitos, porque ela é forte, gente, todos nós somos fracos, todos nós, essa é a nossa condição primária, fracos, incoerentes, inconstantes, débeis, pecadores, essa é a nossa condição primária, é assim que a gente chega nesse mundo, aí eu vou me construir, aí eu preciso ir mudando as coisas, talvez você precise se desconstruir, para se construir novamente, talvez você precise desconstruir a sua autoimagem, talvez você precise desconstruir suas crenças limitantes, você quer ver uma coisa interessante, tem gente que acha que ser rico é pecado, tem gente que acha que ter um carro de um milhão de reais, é um absurdo, e que isso é pecado, porque esse dinheiro deveria usar para os pobres, e que isso é pecado, olha, amigo, deixa eu te explicar uma coisa, um dia uma mulher pegou um vaso de alabastro, e quebrou esse vaso, e todo o perfume foi derramado aos pés de Cristo, sabe quem foi que foi lá repreender a mulher? Judas, Judas, ah, esse dinheiro podia ser dado aos pobres, e Jesus repreendeu Judas, sabe por quê? Porque para Deus dinheiro, meu amigo, você acha que, você realmente acha, que um carro de um milhão de reais, é uma coisa que Deus fala, oh, que caro, você acha que existe alguma coisa cara para Deus? Acha que existe alguma coisa cara para Deus? e tem gente que tem a mentalidade, de que nunca vai ter um carrão, certo? E ainda critica o outro lá que tem, o que que tem que o cara tem um carro de dois milhões, e o meu carro é de cinquenta mil? Qual que é o problema? Tem gente que só escolhe criticar, tem gente que só escolhe reclamar, tem gente que só escolhe falar mal, agora tem gente que é forte mentalmente, e escolhe bons hábitos, bons hábitos alimentares, faz exercício físico, tem um espírito de gratidão, olha o lado bom das coisas, se alegra com a vitória dos outros, se alegra com a prosperidade dos outros, vibra com coisas simples, vibra com um copo de água, vibra com um arroz e feijão bem temperadinho, ele vibra, aí se precisar, se puder, põe um ovão frito ali, oh, que delícia, agradeça, agradeça, ao invés de você estar falando, ah, porque eu queria estar na churrascaria, porque eu queria estar naquela casa de massas, ah, porque eu queria comprar uma bolsa, ao invés de você ficar focado no que você não tem, você agradece pelo que você tem, isso torna você mentalmente positivo, num ambiente de trabalho, você é aquele que agrega, você é aquele que tem palavras de incentivo, você é aquele que se nega a falar mal do outro, isso é vigor mental, e essa saúde emocional, essa força emocional, passa obviamente pelos pensamentos, você quer ver uma coisa? Olha só o que a Bíblia diz, peito de remador, eu vou abrir aqui a Bíblia no livro de Filipenses, no capítulo 4, no verso 8, você deixa o seu like, vai compartilhando, por que não inscreveu no canal ainda? a gente se inscreve no canal, é de graça, você clica ali, assina o sininho das notificações, compartilha esse vídeo, vem pregar o Evangelho junto, olha só, Filipenses 4, 8, diz assim, finalmente irmãos, está falando para você, finalmente irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente, digno de louvor, pensem nessas coisas, para de ficar pensando coisa ruim, para de ficar pensando na dor, para de ficar pensando no que te falta, olha para as coisas que você tem, não fica aí, eu queria ter o olho verde, eu queria ter o olho verde, agradece que você está enxergando, você sabe que eu sou míope, mandei fazer um óculos agora para mim, porque agora eu estou velho, vai ter que ser aquele multifocal, que olha de perto, olha de longe, olha disso, ao invés de ficar reclamando, por que eu preciso usar óculos, agradecer a Deus, porque eu posso ter um óculos, agradeça a Deus, sabe, eu fiz aqui, esse novo estúdio aqui, fiz um novo estúdiozinho, e tal, etc, tem muita coisa para melhorar, tem muita coisa para fazer, como eu queria, ter tantos recursos, para poder construir um estúdio, com acabamento anti-ruído, com uma sonorização profissional, com câmeras profissionais, com gente para gravar, como eu gostaria agora, eu vou ficar aqui reclamando, ó senhor, ó senhor, ó senhor, claro que não, claro que não, eu vou agradecer a Deus, e eu vou fazer as coisas com o que eu tenho, eu vou fazer o meu melhor, e eu vou editar esse vídeo, eu vou colocar para você assistir, e eu, nessa oração, nesse vídeo, vai a minha oração sobre você, sobre a tua vida, você está no Boa Tarde Jesus, porque a gente é peito de remador, porque a gente não desiste, no primeiro, na primeira casca de banana, as pessoas que são fortes mentalmente, elas escolhem no que pensar, elas estão o tempo inteiro em oração, o tempo inteiro conversando com Jesus, o tempo inteiro pedindo perdão, pedindo a misericórdia, pedindo a graça, pedindo para ser usado por Deus, usada por Deus, é isso que faz de você uma pessoa forte, você pode ter 70 anos, você pode ter 22 anos, você escolhe se você vai ser fraco, fraca, débil, ou se você vai ter uma mente forte, onde você vai se definir pelo que é certo, pelo que é correto, pelo que é honesto, você vai pensar coisas boas, lembre-se, as coisas que acontecem no mundo físico, certo, elas precisam acontecer antes no mundo das ideias, se você tiver uma ideia ruim sobre você, você vai ser uma pessoa ruim, se você tiver uma ideia fraca sobre você, você vai ser uma pessoa fraca, Deus não quer isso para você, Deus quer ver você com vigor, Deus quer ver você centrado, equilibrada, gente que é totalmente desequilibrada, daqui a pouco dá pitida, daqui a pouco está brigando, daqui a pouco está lá cheio de inveja, daqui a pouco está cheio de ciúme, daqui a pouco está cheio de raiva no coração, de ingratidão, ei, você não precisa viver isso, você pode escolher ser tudo aquilo que Deus quer, só depende de você, de mais ninguém, hoje você vai dobrar os teus joelhos, e você vai trabalhar e orar, e falar assim, Senhor, eu quero ter bons pensamentos, porque tudo começa aqui na sua mente, nos seus pensamentos, pense coisas boas, e você será uma pessoa boa, pense coisas grandes, e você será uma pessoa grande, não se contente com menos, não se contente, quando eu comecei esse canal aqui no YouTube, eu defini uma meta, eu quero chegar aos primeiros 100 mil, cheguei nos primeiros 100 mil, depois eu falei, eu quero chegar a meio milhão, a gente está chegando ao meio milhão, mas eu já estou com a outra mente, é um milhão, claro que a gente vai chegar, pela graça de Deus, um milhão de seguidores, de homens e mulheres de Deus, que são o quê? Peitos de remador, e eu vou dizer uma coisa para você, os nossos seguidores aqui, que seguem você, a mim, que estão junto aqui, é gente de primeiríssima qualidade, gente que quer crescer, gente que quer avançar, gente que é inconformado com o pecado, gente que quer ver Jesus voltar, gente que quer ter espiritualidade com Jesus, e eu louvo a Deus pela tua vida, louvo a Deus por você ser quem você é, querido Deus abençoe você, Deus abençoe a tua casa, a tua vida, a tua família, nós vamos orar agora, mas antes eu quero lembrar a você, se você quiser apoiar esse canal, do jeito que esse canal te abençoa, torne-se membro do canal, eu vou colocar um card aqui no final, para você clicar, assistir um vídeo em dois minutinhos, para você entender o projeto, desse clube de benefícios, mas eu já adianto a você, você se torna membro, você recebe diariamente, as minhas meditações escritas, que eu mando para os membros do canal, então você pode se tornar membro, se você procurar Ivan Saraiva no YouTube, no computador, é muito mais fácil de você achar o botão, seja membro, tá bom, que fica sempre embaixo, mas tente no computador, computador, um laptop, alguma coisa assim, e se você é membro do canal, e por alguma razão, não está recebendo, as minhas meditações, algum problema, aconteceu, aí com a sua assinatura, tá bom, Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, obrigado por compartilhar, obrigado pelo like, obrigado por se inscrever no canal, Deus abençoe você, vamos juntos orar, bondoso Pai que estás nos céus, nos dê força espiritual, nos dê coragem, nos dê resiliência, nos ajude a desenvolvermos bons hábitos, e a evitarmos a fraqueza mental, queremos ter uma vida forte, vigorosa na tua presença, por isso colocamos tudo o que temos, e tudo o que somos em tuas mãos, fica conosco Senhor, ajude-nos a controlar nossos pensamentos, esteja ao nosso lado hoje e sempre, em nome e por amor de Jesus, amém. Querido Deus abençoe você, te encontro daqui a pouquinho, no Boa Noite Jesus, um grande abraço, e até lá.